Pessoal, aproveitando aí que a gente vem falar aqui, né, sempre falando bem, a gente tá falando de pódium, tô com uma luva aqui, Corte Roofinger, tá, a Volare, pra quem não conhece ou pra quem já conhece, sabe os benefícios que tem essa luva, né, vou tá abrindo aqui pra vocês verem, uma luva linda, 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 várias cores, entra lá no Mercado Livre, entra lá no Instagram da pódium, vocês vão ver lá, cara, e olha isso aqui, olha que latente, Olha, só quem conhece o cheirinho do latex natural aí sabe, muito bom o latex, tá, ótimo, tá, vem respondendo bem na chuva, vem respondendo bem no seco, algumas pessoas têm falado muito bem do gripe dela no seco, e algumas ressalvas, o pessoal vem perguntando um pouco mais sobre como ela vem respondendo na chuva, Alguns vieram falar que acharam um pouco lisa, mas o que acontece, o que eu recomendo, pessoal, façam a pré-lavagem, tá, o latex ele tem suas propriedades aí, ele vai ficar um pouco liso mesmo, mas assim, pode procurar vídeo no canal, eu tenho vídeo jogando em chuva, chuva forte, tá, tô com a Volare, tem respondido da melhor forma possível, vai variar um pouco também aí da técnica, né, técnica dos nossos goleiros, E a percepção, né, na hora de encaixar, na hora de espalmar, mas é uma luva assim, não fica devendo nada pra nenhuma outra marca, principalmente no que se diz ao latex Ah, Rafa, eu quero uma luva, eu acho que ela tá escorregando, aí você tem que procurar uma linha específica, né, essas aquas, não sei o que, é, a linha voltada pra chuva, tá, a gente tá falando aqui de uma luva de latex natural, tá, que ela vai ter as mesmas diferenças e mesmas dificuldades de qualquer outro latex natural, Mas vamos falar um pouquinho da Volare aqui, ó, tá, luva linda, tá vendo, tem essa aqui que ela é, é um rosa com azul muito bonito, tá, não sei se na filmagem vai aparecer pra vocês aí, acho que vai puxar mais pro vermelho, tá, ela tem feixe duplo, puxador lateral e a cinta elástica O pessoal tem falado pra mim, Rafa, é, eu acho que o velcro tá soltando, tá, pessoal, vai depender muito do jeito que você tá utilizando ela Houve o desgaste? É, tive essa semana com o fabricante, a gente teve uma conversa aí, falamos dos pontos positivos que vocês vêm passando pra gente E falei sobre, é, o velcro, tá, que é o que eu tenho mais recebidos aí, é, recebido, é, pedidos, críticas, o que que foi conversado? É, a gente tá falando aqui de um latex que a gente tá com, gente, vamos falar assim, né, é, ele tá sendo comprado fora, veio um lote, é, o próprio fabricante tá achando também que o lote, ele tá um pouco abaixo Porém, é o, é um lote assim, que, como eu vou, vou usar uma palavra aqui, é, é um lote num preço mais acessível, é o que faz, ah, o preço da luva tá, esse preço campeão aí Algumas coisas, né, a gente tem que tá se adaptando ao mercado, né, a gente sabe que devido a pandemia, algumas coisas, o preço de algumas coisas se elevaram É, então, tá tentando se manter um padrão Porém, a única coisa que a gente vem, vem escutado, e muita gente fala, ah, Rafa, não tem problema, o meu depois de algum, algum tempo aí, começou a, a soltar Ah, eu troquei a fita, outros colocam o elástico, e matou o meu problema, tá, mas no contrário, a construção da luva, corte, ru finger, venote, tá, outra coisa, não abre a costura, não abre Até hoje, eu não recebi nenhuma, nenhuma, é, mensagem, alguma reclamação referente à, a costura Ah, Rafa, a minha abriu a costura, não tenho tido, o pessoal tá seguindo as informações nossas lá, é, o que que é o que mais rebenta a linha? Torce a luva, lavou, não torce, vai estourar a linha, guardar ela molhada, vai apodrecer a linha, e isso vai fazer abrir mesmo Do contrário, essa luva não tem tido esse problema, não, não tem nenhuma, já faz três anos aí que a gente, é, ajudou a inserir a Podio no mercado nacional E, eu tenho, luvas que, que foram do primeiro lote, feita pela, pela Podio, que, eu recebi pra tá, fazendo teste de campo, e não abriu, tá, então, tem se mantido Esse padrão, e uma luva muito boa, tá, é, muito bonita, um preço acessível, tá, e vocês vão gostar muito, tá, só pra falar rapidinho Dessa luva aqui, que, é show de bola, tá, e pra dar, também, tá falando um pouquinho sobre, sobre a fita elástica, que o pessoal vem, vem perguntando Tá certo? Já me estendi um pouco, era pra ser um vídeo, bem curtinho aí, mas, show de bola, tá, top, luva linda Tenho certeza que vocês vão gostar aí, tá certo? Pode comprar, pessoal, vai, ó, usa sem medo, tá, sem medo, ótima luva É, a gente tem trabalho com base, a gente tem passagem pelo profissional, a gente tem, é, conhecimento, trabalho com diversos preparadores de goleiro E, contato com diversos goleiros pelo Brasil aí, é, é, preparadores de grandes times, e o pessoal vem, vem só falando coisas boas, tá Então, fica a dica mais uma vez aí, pode um volar, tá, pra gente falar um pouquinho mais aí da, da Podio, tá Tudo que você quiser saber um pouquinho mais da Podio, corre lá no canal RQ1 Goleiro, vai ter bastante vídeo, tem vídeo de treino, tem vídeo pegando a bola Tem vídeo, é, utilizando bastante aí, a, a luva, é, principalmente a Volare E o mais interessante, em situações de jogos, tá, porque só eu pegar a bola aqui e ficar apresentando bola na mão pra vocês aqui Eu creio que, que não é muito produtivo, é, vocês tem que ver ela no teste de campo, beleza Abraço, já já a gente fala mais sobre o Podio E aí Obrigado.